E também em Juiz de Fora, um homem foi baleado no bairro Vitorino Braga. Vou falar com você mais uma vez, Juliana, conta pra gente como é que foi esse caso. Vou chamar o Gabriel. Gabriel, coloca na tela do alerta aqui, o Gabriel tá... Como é que você tá, Gabriel? Bom dia pra você. Conta pra gente desse caso, desse homicídio registrado aqui em Juiz de Fora, no Vitorino Braga. Bom dia. Bom dia, Luiz Mar. Bom dia também ao pessoal de casa. Pois é, vamos falar sobre esse caso, Luiz Mar. A vítima ainda não foi identificada, o SAMU que fez essa ocorrência. O que acontece é o seguinte, ele foi atingido por 14 tiros no bairro Vitorino Braga, na rua Baipendi. De acordo com o SAMU, a vítima foi encaminhada em estado grave, tá entubada no hospital, no HPS, aqui em Juiz de Fora. A vítima tem aparentemente 30 anos e esse caso já tá na mão da Polícia Civil. Então vamos continuar acompanhando e aguardando os desdobramentos desse caso. Também alertando também pra quem tá vendo, né, se identifica vítima, tá percebendo que alguém tá sumido em casa, vão lá no HPS pra poder fazer esse reconhecimento, porque a vítima tava sem documento. 14 disparos é realmente uma execução. A tentativa ainda não conseguiram, porque a vítima saiu, ainda está no grave, foi entubada, socorrida pelo SAMU, permanece internada no HPS. A gente tendo mais informações sobre esse caso, eu chamo você aqui, Gabriel. Obrigado mais uma vez pela sua participação.